A cena é de assustar. Este é o momento em que um dos agentes da polícia civil dão voz de prisão a um estelionatário. O motorista por aplicativo que havia levado o suspeito até o local para encontrar a vítima foge assustado. Um dos policiais tropeça e cai no chão. Rápido, ele levanta e dá apoio ao delegado que abordou o autor de vários golpes do falso aluguel. O suspeito se joga na grama e é algemado em seguida. O golpista escolhia uma casa aleatória, tirava a foto e anunciava nas redes sociais para alugar, mesmo não sendo o dono. Como o valor era abaixo de mercado, logo apareciam os interessados. Mas no início ele já falava, precisa pagar um sinal, um valor para garantir o aluguel. Mas a última vítima percebeu a conversa mole desse golpista e denunciou para a polícia. A vítima chegou a passar R$ 500, mas depois começou a suspeitar do estelionatário e foi até a central de flagrantes de Goiânia. Lá foi orientada a marcar um novo encontro, já que o golpista queria mais R$ 1.000. O novo encontro aconteceu no setor Cidade Jardim. Tudo foi gravado pelo circuito de segurança de um dos prédios da região. O autor dos golpes foi preso por estelionato, mas pagou uma fiança no valor de um salário mínimo e já está de volta às ruas. O policial civil que levou um tombo passa bem, teve apenas alguns arranhões no braço.